Ai ai, eu, eu acho que eu vou lá, lá na casa, lá na festa Ah, legal demais Oi Sonic, oi Sonic clássico Vem cá comigo, eu quero te mostrar uma coisa Olá Eggman, o que que você tá fazendo aqui? Oi, Sonic.exe? Ah, você desmaiou o Sonic, ah, você vai ver Ah, ah, uhul